É o bonde da titica, para pá, para pá pá É o bonde da titica, para pá, para pá pá É o novo som do mongo e drongo, já tocou mas vai mudar Está com uma cara nova, vai fazer você dançar E quem já viu o mongo e dron, sabe do que eu tô falando O drongo pode ser tom, mas fez esse e tá bombando É o bonde da titica, para pá, para pá pá É o bonde da titica, para pá, para pá pá Cada vez que eu escuto, não posso ficar parado Esse som deixa maluco, é sucesso, tá ligado Se ele toca meu irmão, todo mundo sai do chão Ó como é que a gente fica, é o bonde da titica É o bonde da titica, para pá, para pá pá É o bonde da titica, para pá, para pá pá Eu tô chique, disse, eu tô chica, para pá, para pá pá Bobão, boy, chora um litrão, quando fura o seu balão Para pá, para pá 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 É com o bonde da titica, galera se multiplica Fred dança igual peão, roda, roda e cai no chão O bode é desengonçado, ele dança engraçado O foco e se nunca foca, dança igual uma jaca torta É o novo som do mongo e drongo, já tocou, mas vai mudar Está com uma cara nova, vai fazer você dançar E quem já viu o mongo e drongo, sabe do que eu tô falando O drongo pode ser tom, mas fez esse tá bombando É o bonde da titica, para pá, para pá pá É o bonde da titica, para pá, para pá pá Cada vez que eu escuto, não posso ficar parado Esse som deixa maluco, é sucesso, tá ligado Se ele toca, meu irmão, todo mundo sai do chão Ó como é que a gente fica, é o bonde da titica É o bonde da titica, para pá, para pá pá É o bonde da titica, para pá, para pá pá Eu tô chique de certa chica, para pá, para pá pá Bobão, boy, chora um litrão Quando fura o seu balão, para pá, para pá pá É com o bonde da titica, galera se multiplica Fred dança igual peão, roda, roda e cai no chão O bode é desengonçado, ele dança engraçado O foco e se nunca foca, dança igual uma jaca torta É o bonde da titica, para pá, para pá pá É o bonde da titica, para pá, para pá pá Eu tô chique de certa chica, para pá, para pá pá Bobão, boy, chora um litrão Quando fura o seu balão, para pá, para pá pá Para pá, para pá pá Eu tô chique de certa chica, eu tô chique de certa chica Eu tô chique de certa chica, eu tô chique de certa chica Eu tô chique de certa chica, eu tô chique de certa chica Eu tô chique de certa chica, eu tô chique de certa chica Eu tô chique de certa chica, eu tô chique de certa chica